Lembro que te vi caminhar Já vi um brilho no olhar Junto com o sorriso seu E teu olhar vem de encontro ao meu Lembro que te vi caminhar Então deixa eu te falar, ó Tô com saudade de ti Então deixa eu te beijar mais uma vez Todo mundo tem problemas, né? Mas esquece todos eles e pensa em tudo que a gente fez É que foi muito intenso, ó E quando eu olho sua foto eu penso Por que a gente ficou no talvez? Enquanto o mundo acabava Era só nós dois, só os nossos corpos Só as nossas dores que a gente transformava em amor Se você foi embora, só sobra rancor, ó Brincar comigo só mais uma vez Só mais uma vez é o que eu preciso Não preciso brincar com seu cabelo Não preciso olhar pro seu sorriso Ficar comigo só mais uma vez Só mais uma vez é o que eu preciso Não preciso brincar com seu cabelo Não preciso olhar pro seu sorriso Isso dói, todos aqui me cobram de paz E eu sei que às vezes também erro demais Só mais uma vez que te vi caminhar Já vi um brilho no olhar Isso dói, todos aqui me cobram de paz E eu sei que às vezes também erro demais Me namora Mas quando eu só sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Eu quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços, vem e me namora Abre os braços, vem e me namora Mais uma vez é o que eu preciso Preciso brincar com seu cabelo Preciso olhar pro seu sorriso